Olá meus amigos, mais um vídeo para vocês aqui no canal, sejam bem-vindos. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Voltei aqui nessa obra aqui. Isso aqui é a mesma do telhado de PVC. A gente deixou essa fachada aqui nesse minutinho aqui, ficou todo de bola. Ficou bonito. E agora a gente está vindo aqui fazer a parte de baixo. Ainda acompanha esse vídeo, se puder compartilhar os vídeos do canal. Eu agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Fico muito feliz com a sua presença aqui. E para começar a bagunça, comecei a quebrar a parte que está com infiltração. Está vendo? O embolso tem parte que está firme, tem parte que está se desfazendo. Os tijolos estão molhados e alguma parte também está se desfazendo, tá? O ambiente é esse aqui. A gente vai só remover a infiltração, emmaçar com massa acrílica, lixar e pintar. Aqui, ó. Está bem manchada a parede e a gente vai estar colocando uma nova tinta aqui. A cor vai ser branca. Me acompanhe nesse vídeo. Com essa ferramenta, você ganha tempo. É muito ágil, tá? Desde que você também tenha energia elétrica, é claro. Aí, ó. Show de bola, tá? Ah, o piso aqui vai ser trocado, tá, pessoal? Esse piso aqui já foi descartado. E veja como é que está ficando essa parte aqui, onde o tijolo está bem úmido. Olha. Não vai me surpreender se aparecer água nessa parede. Comecei a encher aqui o carrinho para jogar o entulho fora. Enquanto o Ederson vai quebrando ali, eu vou fazendo uma remoção. Repare que a parte de baixo do tijolo é onde está mais úmido. Que é normal, pois o tijolo tem a tendência de puxar toda a parte úmida para cima. Vem comigo, não esqueça de deixar aquele like, ok? Estou removendo ainda aqui o entulho, né? Enquanto o Ederson continua ali quebrando. Falta pouco. Já está concluindo essa parte aqui. Está removendo esse ambiente aqui, é bem pequeno. E ele também não tem um esquadro, as paredes. Então a gente vai tentar deixar aqui uma coisa mais moderna. E bem agradável. E olha essa parte aqui. Aonde está aparecendo água. Está escorrendo água. Acredito que venha de uma parede que possa estar colada ali. Pois aqui eu já removi o tijolo inteiro. E encontrei uma nova parede do outro lado. Eu não sei se ela é mais alta ou mais baixa. Ou se tem uma parede colada. Mas isso aqui é água que está escorrendo. Nesse momento está chovendo lá fora. Então essa água aqui pode ser da chuva. Se tiver duas paredes coladas e essa parede não tiver uma vedação. A água vai escorrer e vir parar até aqui abaixo. Digamos que eu faça o trabalho até aqui. De colocar a massa com a seca 1 até aqui. Quando vier a água lá de cima ela vai dar infiltração aqui. Se eu fizer até aqui vai dar aqui em cima. E sucessivamente até lá em cima. Entendeu? Então eu tenho que ver realmente se tem um muro colado nessa parede aqui. Lá do outro lado. Como que eu faço isso? Subindo em cima dessa casa. Que são dois andares. Ou passando para o lado da vizinha. Para tentar visualizar o que pode estar acontecendo aqui. Vou dar uma passadinha para lá agora. Vem comigo pessoal. Vamos ver o que está acontecendo. Eu acreditava que era um muro duplo. Tipo esse aqui. Mas esse aqui está com massa ali. E a parte de infiltração não é essa aqui. Por dentro está seco. Aqui ó. A parte da casa para cá. E aqui nessa parte aqui que está minando a água. O material chegou aí. Solicitei três sacos de cimento. A gente está fazendo essa parte aqui. Tá? Vou estar fazendo dois e meio por um. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver a quantidade de água que tem. Tá? Vamos ver aqui ó. Olha ó. Bastante água. Está mais nessa parte aqui. Aonde está escorrendo a água. Entendeu? Aqui vai demorar muito a puxar. Chapei uma boa quantidade de massa. Agora eu tenho que esperar dar uma puxada nessa massa. Macete pessoal. Uma dica importante. Você não deve ficar alisando a massa com a colher. Tá? Pois se alisar a massa de areia. Ela vai cair. Também já coloquei a caixinha. Tá? E o conduíte. Eu vou só confirmar. Se vai precisar de mais caixinha. Pois eu não estou vendo aqui. O local onde vai colocar a antena. E a estante da televisão. Essa parede aqui. Ela não tem filtração. Ela tem mancha. Aqui eu estou quebrando aqui com um martelete. A antena dele é afina. Está novinha. E está muito duro. Aí a pergunta que eu faço. Cadê a infiltração? Provavelmente essa massa aqui. Ela tem algum aditivo. Ou é uma massa com mais cimento. Está sequinha. Entendeu? Está toda essa parte aqui. Ao contrário daquela parte lá. E para você que gosta do canal. E tem vontade de ajudar. Eu vou estar deixando. A descrição. O código. Do Kawai. É só você adicionar. E colocar o código. Valeu pessoal. Assim você vai estar. Ajudando o canal. Indiretamente. Valeu. Muito obrigado. E nessa parte. Eu inclinei a ferramenta. Para não molhar o motor. Veja por onde está pingando. É na quina da bandeja. Já com o motor para cima. Você pode estar deslizando a bandeja. De acordo com a parede. Ok? Ok? Ok. E eu vou estar mostrando para vocês. Qual foi a mudança que a proprietária fez. Em relação a obra. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Eu continuo em um outro vídeo. Valeu. Para você que não sabe. Por que você está recebendo notificação com um vídeo. Em pé. No seu aparelho em pé. Vou explicar para vocês. Ali é uma nova plataforma. Que o YouTube está disponibilizando. Para quem gosta de assistir os vídeos curtos. Aqui na plataforma agora também temos. Os vídeos até um minuto. Chamados vídeos shorts. Tá? Vídeo curto. Que você pode estar vendo no seu smartphone. Show de bola. Vem para cá. Aproveita. Se inscreva no canal. Tá? Está dando uma ajuda ao canal. Somente se puder. Se não puder também. A gente vai para chatear. Valeu. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Espero você aqui. Tchau. Tchau. Tchau.